A imprensa italiana está na cola de Valéria Sata, 50 anos. Ela é apontada como a responsável por supostamente enganar o jogador de vôlei Roberto Casaniga, de 42 anos. Eu até postei um vídeo aqui no canal, é só clicar aí à sua direita caso você tenha interesse em conhecer melhor essa história. Durante 15 anos, ele teria se relacionado virtualmente com uma mulher chamada Maia, cuja imagem era a modelo brasileira Alessandra Ambrose, que atualmente tem 40 anos de idade e linda e esbelta. Casaniga afirma ter feito depósitos para a amada que somam 700 mil euros, que equivale a mais de 4,4 milhões de reais. Porque segundo o programa Lelene do canal Itália Uno, ela dizia ter problemas cardíacos e precisar do dinheiro para cobrir as despesas hospitalares. No entanto, o dinheiro teria sido gasto de forma diferente. Segundo os vizinhos da suposta estelionatária, ao jornal La Nova Sardenha, Eles disseram acreditar que ela usou o valor arrecadado para fazer uma reforma completa na casa em que mora. Ela reside no vilarejo de Frutidoro, na Sardenha, uma ilha no mar Mediterrâneo. E mesmo desempregada e com dois filhos, os vizinhos dizem que ela trocou pisos, luminárias, banheiros, janelas e deixou tudo novo em uma obra realizada em 2017. A revelação do caso foi feita na TV porque a família e os amigos de Casaniga pediram ajuda para colocá-lo diante da realidade. O golpe teria começado em 2008, quando uma amiga dele, identificada como Manuela Passero, deu o telefone de uma mulher que queria conhecê-lo. O programa tentou falar com Manuela, mas ela correu do cinegrafista. Já Sata negou o golpe. A reportagem perguntou o motivo dela receber o dinheiro enviado pelo atleta. Após um breve silêncio, ela respondeu. Enfim, seja o que for que eu fale, acho que você não acredita em mim. Casaniga disse à mídia italiana que chegou a pedir empréstimos para conseguir enviar dinheiro para a namorada virtual. Segundo a imprensa do país, o caso está sendo investigado pelo Ministério Público de lá. Por mais que eu ache o que eu já vi de tudo, minha gente, eu realmente ainda não vi nada. E você, o que achou dessa história? Parece de novela, né? Mas é realidade. Até o próximo vídeo. Tchau!